Por que vocês acham que a gente tem, sinceramente agora, aí com os alunos? A gente tem muitas oportunidades mesmo assim contra as outras engenharias, vamos comparar então com as outras engenharias, o arquitetônico, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, entendeu? Aí a gente já traz isso para a discussão. Outra coisa também, a gente tem uma situação no Corpo de Bombeiros, certo? Então o Corpo de Bombeiros ele é ainda uma situação que ou você tem que ter paciência ou você chuta o pau da barraca. Então dentro disso, isso daí já é uma dificuldade que se torna vantagem para os poucos que ficam. Então a gente vai somando situações assim que realmente, eu na minha vida, eu sou um estudo de caso. Eu tenho 34 anos, tenho me realizado profissionalmente, vamos falar assim, no nível do Brasil tem 5 pessoas que tem essa formação que eu tenho hoje, certo? E por que que só 5, né? Por causa de todas essas somatórias de fatores que existem somente para a área de combate a incêndios, certo? Temos um código para cada estado, dificuldade. Temos aí uma corrupção no bombeiro que ninguém toca, né? Então a gente, nesse workshop nacional também foi outra coisa que a gente fez. A gente descarou essa situação, entendeu? Então uma coisa que realmente a gente, para falar tem que pensar duas vezes, porque ou você tem a situação de corrupção passiva ou ativa. Se você pagou propina para o cara, é corrupção ativa. Se ele receber, é corrupção passiva. Então já entra numa situação, né? E tem o jeitinho brasileiro. Como que a gente lida com isso, né? Então o cara, no workshop eu falei de duas situações que foram gritantes comigo. Uma eu ajudei, as duas a gente ajudou, né? Uma, na realidade eu não denunciei, que foi, a gente falou lá, nomes fictícios, né? O Capitão Barbosa. Oh, legal, tá? Tá 100% agora, né? Que bom. Então, esse Capitão Barbosa, né? Ele já chegou comigo numa... Ele não, né? O Cabo. Ele tem que tomar cuidado para não falar os nomes, né? Então o Cabo chegou lá no meu escritório. Márcio, que é um novo Capitão e ele quer te conhecer, entendeu? Então beleza. Vou lá daqui a pouco lá no bobeiro, então. Não, né? Ele quer que você pague o restaurante. Não sei se alguém de vocês já passou por isso, pessoal. Certo? Eu, na época eu era bem mais novo, certo? Tinha uns 20, 25 anos, por aí. E a gente... Né? Tudo que a gente tem tentado desenvolver, esses cidadãos são os caras que atrasam a área. E não é novidade, gente. Quase todo dia vê corrupção, né? Corrupção no Rio de Janeiro, corrupção em Fortaleza. E aí vai, certo? Eu tento passar para a maioria das pessoas, é uma área pouco explorada. Estava falando privado, legal. Tem uns problemas técnicos aqui que a gente vai descobrindo. Então... A gente tenta passar que é uma área pouco explorada, certo? Porque realmente, quando isso acontece, é porque falta profissional. O cara... Ele não encontra ninguém para fazer o serviço, né? Aí ele tem que pedir para o bombeiro. Não, preciso... Você faz o serviço? Preciso que você aprove o projeto, preciso do documento. E aí tem alguns caras que entram inocentemente. Tem outros que já são desde... Tchau, tchau, tchau.